Comprou um novo console Xbox recentemente? Ainda bem que você já pode sair e curtir alguns jogos incríveis, graças a esses títulos que são gratuitos. Halo Infinity Não há melhor lugar para começar sua jornada no Xbox do que na companhia de super soldados Spartan, e nunca houve um momento melhor para juntar-se a eles. O multiplayer de Halo Infinity é totalmente gratuito, então você poderá curtir todos os tipos de luta sem precisar gastar mais nada. E o jogo está mais bonito do que nunca graças a atualização Winter, que adicionou o modo queridinho dos fãs, Forge, além de outras mudanças e ajustes. Mesmo estando ainda no beta, os jogadores já criaram arenas incríveis para você jogar muitas granadas de plasma. No início do ano, outra atualização deu um boost para os donos de Xbox Series S, que agora podem curtir os mesmos 120 FPS que os que possuem o Series X. Então, em geral, as possibilidades desse FPS gratuito são... infinitas. Multiversos Um jogo gratuito que dominou o mundo esse ano foi o jogo de luta da Warner Bros. E sério, quando o jogo te deixa colocar Batman contra LeBron James e Steven Universe, como não gostar? Cada membro desse elenco maluco tem seus próprios movimentos que são hilários, e ao mesmo tempo, muito similares ao personagem, e que permitem oportunidades para diferentes estilos de jogadas. Malucos como o Taz são ótimos para quem gosta de atacar, enquanto viciados em livros como a Velma, fazem com que ela seja uma ótima personagem de suporte, e o Superman, claro, o melhor tanque. Não o chamam de Homem de Aço por nada. Se você está procurando por personagens icônicos e engraçados em um ótimo jogo de luta, não precisa mais procurar, pois Multiversos está aí. Warzone 2.0 A série Call of Duty continua fazendo sucesso porque continua a encontrar maneiras de melhorar, e o mesmo acontece com o Battle Royale, Warzone. Com o lançamento de Warzone 2.0 em novembro, jogadores ganharam um novo mapa para caçar uns aos outros, bem como grandes adições. Tem combate aquático, novos veículos, um novo sistema Gulag, e uma nova mecânica de círculo dividido, que dá para ver o local completo dividido em três zonas seguras. Adicione isso a um arsenal digno de um pequeno exército, e você tem um jogo que está pronto para levar a experiência de Warzone para outro nível. E é completamente gratuito. The Sims 4. Eles dizem que cada família infeliz é infeliz de seu jeito, e você poderá testar essa teoria com The Sims 4, que ficou totalmente gratuito esse ano. Crie uma casa com seus próprios Sims, e depois os guie em meio a dramas românticos e dificuldades profissionais, conflitos familiares e casamentos em ruínas. Deixe que eles sigam os desejos de seu coração, ou os mantenham na linha. Em geral, só não deixe eles morrerem. E se de alguma forma você conseguir acabar com as quase infinitas possibilidades do jogo base, você encontrará uma variedade de pacotes de expansão disponíveis para comprar e tornar a vida de seus Sims mais apimentada. Você poderá adicionar um glamour vintage, curtir a vibe da cidade, ou adicionar uns vampiros, com membros da EA Play ganhando 10% de desconto. Overwatch 2 Considerando o quão popular o jogo original é, Overwatch 2 claramente seria um dos maiores lançamentos do ano. E ainda por cima gratuito? Como poderíamos dizer não? Jogadores que estão retornando encontrarão desafios que os manterão afiados. Novos heróis como Junker Queen, e alterações sutis que foram feitas em personagens antigos. E o fato que agora são times de 5. E quem é novo no jogo descobrirá exatamente o porquê de o título ser tão popular. Tático, baseado em times e combinado com um mundo cheio de personalidade. Ele também é incrível, com jogadores do Xbox Series X e Series S podendo escolher entre 120 FPS, modo de resolução com claridade cristal, ou um balanço perfeito entre os dois. Fall Guys Procurando uma experiência de Battle Royale que é fofa, desajeitada e nada coordenada? Então vai em direção ao Fall Guys. Esse concurso de 60 pessoas é como se o Castelo de Takeshi, ou se Total Wipeout, fossem jogados por adoráveis feijõezinhos. Cada nível você encontra um circuito elaborado, ou algum outro desafio absurdo, diminuindo aos poucos o número de jogadores, até que sobre apenas um feijão para ser coroado campeão. Com cosméticos inspirados na cultura pop para serem desbloqueados, e vários circuitos para jogar, Fall Guys é uma experiência hilária. E é claro que há o Fortnite. Já ouviu falar? Esse incrível Battle Royale possui eventos de crossover e cosméticos de todo o mundo da cultura pop, com jogadores de futebol, heróis dos quadrinhos, personagens de desenhos, ícones de animes, lutadores profissionais e lindas dos jogos, todos na ação em um momento ou outro. E por trás de todo esse glamour, há um Battle Royale divertido que roda lindamente no Xbox Series S e X. E como bônus extra, você pode jogar no seu dispositivo móvel gratuitamente, graças ao Xbox Cloud Gaming. Apex Legends. Quer provar que você está no topo da cadeia alimentar dos jogos de tiro com heróis? Então jogue Apex Legends e comece a caçar. Há uma grande variedade de lendas para escolher, cada um com suas habilidades e especialidades. Mas, por mais que cada lenda individual seja legal, elas são ainda mais mortais quando usadas juntas. Comunicar-se com seus colegas de equipe e coordenar os ataques são as chaves para vencer. Então, se você acha que joga bem com outras pessoas e está interessado em jogos que envolvem ninja ciborgues, Apex Legends é o lugar para deixar sua marca. Destiny 2. Quem procura por lutas gratuitas para se envolver, definitivamente deve dar uma olhada em Destiny 2. Especialmente se eles gostam de armas com pegada de ficção científica. As expansões pagas continuam a criar em cima da lore do jogo, introduzindo novas ameaças para os guardiões serem testados. Mas, ainda que a única informação que você esteja buscando seja esses caras são maus, atire neles, então você vai descobrir que Destiny 2 é um incrível jogo de tiro de primeira pessoa, com mecânicas de RPG que permite que você melhore seu equipamento e seu guardião. Roblox. Podemos ainda não ter desenvolvido máquinas de movimento perpétuo, mas temos um jogo que produz jogos na forma de Roblox. Desenvolvedores aspirantes podem usar suas ferramentas para melhorar suas habilidades e começarem a construir suas obras de arte, enquanto alguns de nós só estão interessados em jogar jogos do que construí-los. De simulação de adoção de animais, a simulação de roubos, jogos de luta de animes, até defesa de torres e todos os tipos de atividades esportivas, Roblox tem um pouco de tudo, e é totalmente gratuito. As melhores coisas na vida são gratuitas, e isso inclui esses maravilhosos jogos. Fique à vontade para nos contar quais são os seus jogos gratuitos favoritos aqui nos comentários. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho